O povo quer saber. Oferecimento Grupo Educacional SEVI. Ensino de verdade. Resultados para a vida. Olha, é importante se proteger contra coqueluche. As mães vão ter uma proteção especial, mas precisam saber onde procurar essa ajuda. Eu vou falar então com a repórter Gorete Santos, que está aqui ao vivo, Gorete. É possível se proteger contra coqueluche? De que maneira, Gorete? Boa tarde. Boa tarde, Jóessa. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Muito facilmente com a vacina, na verdade, o principal meio de prevenção. Nos últimos cinco anos foram confirmados aqui em Teresina 635 casos dessa doença, que é um grande risco principalmente para o público infantil. E, infelizmente, a procura pela vacina é muito baixa, apenas em torno de 2% do número de bebês que nascem, 2% não, perdão, 2 terços do número de bebês nascidos aqui em Teresina. A gente vai ter mais informações agora com a diretora em Vigila Saúde da Fundação Municipal de Saúde, doutora Mariles Borba, que pode trazer essas informações para a gente. Está havendo, na verdade, uma negligência das mães, doutora Mariles, em relação à procura por essa vacina? Boa tarde. Boa tarde. O que está havendo é que nós fizemos hoje um relatório verificando as doses da vacina que foi aplicada em 2015, porque essa vacina chegou no final de 2014 e 2017. Nós temos em torno de 13.200 nascimentos de crianças residentes em Teresina. E nós só conseguimos fazer cerca de 7.500 doses de vacina. Então, existe um público-alvo em torno de mais de 6.000 mulheres que não receberam a vacina. E essa vacina é de boa qualidade, ela é fabricada com a metodologia a celular, para não dar efeito adverso. É indicada para a gestante a partir da vigésima semana, ou seja, a partir dos cinco meses de gravidez. E toda vez que a mulher ficar grávida, ela tem que fazer a vacina. E se por um acaso ela não fez durante a gravidez, por favor, vá fazer até 45 dias após o parto, porque ela se protege e protege a criança. Por quê? Porque é uma doença infecciosa de alta transmissibilidade e é transmitida através da fala, da tosse, do espirro, da respiração. Então, uma mãe que fica com a criança, amamenta e faz carinho, atende a criança, então a capacidade dela transmitir para a criança é muito grande. E os riscos para essa criança, doutora Marília? Os riscos são grandes, porque quando a criança tem, então nessa fase dos primeiros dias de vida, ela geralmente precisa ser internada, vai depender de oxigênio e às vezes precisa até procurar uma UTI. E é uma doença que pode, dependendo da gravidade, deixar sequelas pulmonares, que são irreparáveis. Então, é preciso que a gestante e também aqui, lembrando, as enfermeiras e os médicos que fazem pré-natal, que por favor, não esqueçam, a partir do quinto mês de gravidez, mande fazer a vacina contra qualquer luxo, a DPTA. Inclusive, já houve um avanço, inclusive em relação à aplicação dessa vacina. A gente observava que antes, nos primeiros anos, era só a partir da vigésima sétima semana que as mulheres eram imunizadas. Agora, a partir da vigésima semana, né? Então, há uma oferta maior. Além de uma oferta maior, a precocidade de fazer a vacina para dar tempo para que a mãe construa todos os seus anticorpos e se ela for contaminada, ela não adoece. Se ela não adoecer, não tiver infecção, ela não vai transmitir para a criança. Então, é muito importante que as mães... E aqui, solicito atenção. Primeiro, toda gestação tem que fazer a vacina e chama a atenção dos médicos e enfermeiros pré-natalistas. Muito obrigada, então, a diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal, a doutora Marília Esborro, fazendo esse alerta para todas as mamães, para que se protejam e também protejam os seus filhos. Joelson? Obrigado, Gorete, pelas informações. É importante fazer esse alerta para as mães para proteger os seus filhos, como disse a Gorete Santos. Não dá para negligenciar quando o assunto é saúde. Obrigado, gente.